Partindo do princípio de que ninguém é perfeito Eu vou encontrar uma forma de te apontar um defeito Já começou errando, mostrando que quer agradar Teria tanta coisa pra te elogiar Mas o seu ponto fraco é o que eu quero exaltar Continuo errando, mostrando se incomodar Pra ser o rei da implicância, só me dê importância E eu serei o sacanamó Você achou que fez do melhor jeito Mas não estou satisfeito Poderia ter feito melhor Existe gosto pra tudo Sei que tem um montão de gente que ainda gosta de você Coitadas dessas pessoas Até tenho pena delas Mas não dou braço a torcer Por quê? Pra ser o rei da implicância Só me dê importância E eu serei o sacanamó Você achou que fez do melhor jeito Mas não estou satisfeito Mas não estou satisfeito Poderia ter feito melhor Rock Rock Pra ser o rei da implicância Só me dê importância E eu serei o sacanamó Você achou que fez do melhor jeito Mas não estou satisfeito Poderia ter feito melhor